Exato um ano atrás eu fui em Poçada, nós também tivemos essa cerimônia de transmissão de carros do Rotary Club. O nosso ano rotário, como vocês bem sabem, inicia-se 1º de julho todo ano, é diferente do ano comum. E hoje eu estou aqui para passar o bastão. Foi um ano bem proveitoso para mim, aprendi muito com os companheiros, com o nosso distrito, com outros companheiros também. Nós trabalhamos um pouco, divertimos um pouco, ajudamos dentro do possível a nossa comunidade, porque nós somos um clube pequeno, hoje com 33 sócios, mas foi bem interessante esse ano. Eu fui a segunda mulher em 33 anos de clube a estar assumindo. A primeira foi a minha saudosa tia Sueli Araújo, a vice-prefeita também do município, há muitos anos atrás. E eu fui a segunda mulher a estar assumindo a diretoria de um clube de renome para todos nós, não só para Alto Garces, mas para todo mundo. É muito gratificante. É gratificante você ver as crianças que aqui vêm para o projeto Jiu-Jitsu. É gratificante, não foi no dia das mães, aquelas mães carentes se divertindo, aproveitando. Tivemos noite do caldo para pôr esse pessoal para dançar e pipoca lá, ajudando as crianças, a equipe da saúde, para tentar trazer essas crianças para estar fazendo a vacinação. Então, assim, cada etapa, cada trabalho tem um significado muito importante para nós e para o clube também. E espero que é para a população. Bom, cada gestão tem uma diferença. E qual foi a diferença da gestão da Francine Falendo? A diferença, eu acho que foi por uma mulher estar à frente do clube. É um clube de 33 anos em nosso município e mais de 100 anos no mundo. É muito bom. É gratificante, como eu volto a falar, mas a diferença eu acho que foi essa. Não é mandar, liderar um grupo de pessoas que tentam fazer o bem para o município. Eu tentei honrar o lema da gestão, que cada gestão traz um lema para ser trabalhado durante o ano rotário. E da minha gestão foi criar esperança no mundo. Eu tentei criar esperança primeiro dentro do nosso clube, para depois trazer isso para o nosso município. Criar esperança. Criando esperança para passar para a magia do rôter.